A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem que havia sido condenado por tráfico de drogas com base em provas obtidas por policial que se passou por ele ao atender o celular durante a abordagem. O colegiado entendeu que houve violação do sigilo das comunicações telefônicas e que o autor da ligação, Correl, no processo foi induzido em erro para que se configurasse a prisão em flagrante. Segundo o processo, o caso aconteceu em uma rodovia quando policiais deram ordem de parada ao réu. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo. Desconfiados de que ele teria envolvimento com o tráfico, os agentes rodoviários levaram o homem para o interior do posto policial e foi lá que o celular do suspeito tocou. Um dos policiais atendeu a ligação e se passou pelo dono do aparelho. Do outro lado da linha estava o Correl, que dirigiu o carro com drogas e pretendia saber se era seguro prosseguir. Ainda fingindo, o policial respondeu que sim e em seguida determinou a abordagem do veículo. Condenado, o réu teve apelação negada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em abescorpos requerido ao STJ, a defesa alegou coação ilegal e pediu a absolvição do réu com base na ilicitude das provas. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a conduta do policial foi ilícita, pois não havia prisão em flagrante no momento do telefonema, uma vez que nada de ilegal tinha sido encontrado até então. Para o ministro, não havia justificativa idônea, nem mesmo para prender o celular do réu, muito menos para o militar atender a ligação e, pior, passar-se por ele de forma ardilosa para induzir o Correl em erro. Para o ministro, essa circunstância comprometeu as provas obtidas e as que delas derivaram. Assim, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu em respeito à presunção de inocência e à vedação ao uso de provas ilícitas.